Se você está começando a correr, malhar, crossfitar ou já é um assíduo frequentador dos esportes e da malhação, já deve ter percebido que tudo rola melhor com uma musiquinha. E claro, o fone não pode cair. Então compramos, analisamos e listamos alguns dos principais fones do mercado pensando na galera mais ativa, que precisa de uma certa proteção contra o suor e que, claro, quer um áudio de boa qualidade. Tá curioso para saber qual é o melhor? Então fica ligado! E claro, se você gostar deles, em qualquer momento tem links na descrição para as principais lojas. Você pode também utilizar a nossa extensão de Google Chrome, que testa cupons automaticamente e sempre te indica a melhor oferta. Instala aí, que além de economizar uma graninha, você ainda ajuda o canal, mas agora vamos para o que interessa! Se você viu nossos outros guias de fone de ouvido, já deve ter percebido que a gente gostou dos modelos da Philips. O Run Wild já carrega no nome seu público ideal, mas eu gosto de indicar ele, porque além de ter uma boa qualidade de áudio, tem várias borrachinhas para prender no ouvido. Então você pode escolher, com uma certa tranquilidade, qual acessório vai ficar bem preso. Ele tem um cabinho fino, mas que é fácil de esconder por baixo da blusa e que é mais resistente do que aparenta. Eu comentei que o áudio é bacana, mas vale também comentar um pouquinho mais a fundo que ele tem um destaque maior nas faixas mais agudas, faltando também um pouco de grave. Você acaba ouvindo aquele punch um pouquinho mais abafado, que não é tão bom para a galera que curte ouvir hip hop e funk. Como o foco é só correr mesmo, esse modelo fica devendo um microfone para chamadas, o controle de mídia incorporado ao fio e um isolamento um pouquinho melhor, mas poxa, tem um preço muito bom. Uma evolução direta e da mesma marca é o Action Fit, que conta com um formato um pouquinho mais ergonômico e com graves mais transparentes, sem rolar aquele abafado que eu falei anteriormente. Isso daí resulta num som mais encorpado e sem distorções. O fato dele ter uma haste atrás da orelha passa muita segurança para usar em atividades mais intensas, então é só benefício, mas também é mais caro. Nessa mesma pegada do Action Fit, o Focus 100 da JBL oferece o mesmo recurso para ficar bem preso ao ouvido e foi desenvolvido para o público feminino, que no geral tem uma orelha menor. Outra característica bacana é que o projeto também foi pensado para permitir a entrada de ruído ambiente, para você não ficar desligada ou desligada do mundo quando estiver correndo em algum lugar que tem trânsito de carros ou afins. O legal é que ele vai ficar mais bem preso ao seu ouvido e ele ainda consegue resistir a chuva, água e suor. Enfim, suor a gente sabe com o tempo desgasta de qualquer jeito, mas ele já tem uma proteção maior com isso. O legal é que tanto esse modelo quanto o Endurance Run da JBL tem graves bem mais marcados que os anteriores da Philips e ainda assim sem distorção. Esses fones foram projetados em parceria com a Harman Kardon e além da qualidade sonora, a qualidade de construção é outro fator que me agradou bastante. No caso do Endurance Run, ele conta com a tecnologia Flip Hook para você usar de duas formas diferentes. Pode ser no formato tradicional, como todo fone de ouvido que a gente conhece, ou se você inverter os lados, você pode passar os cabos por detrás das orelhas. Dessa forma ele fica bem preso e é bem difícil chacoalhar. Ele também tem ímãs nas pontas para não ficar desengonçado quando está pendurado no pescoço, então traz o melhor dos dois mundos. Outras características importantes desse fone são o fato dele ser totalmente selado, o que deixa ele à prova de suor, a presença do microfone e o botão de mídia, que também funciona para chamar a Google Assistente ou a Siri da Apple. Para fechar a lista de recomendação da JBL tem o Reflect Mini. As cápsulas são bastante confortáveis e elas têm um isolamento acústico bom. São três tamanhos diferentes que vão se ajustar a qualquer ouvido, é meio que um padrão do mercado a partir dessa faixa de preço entregar essas opções. Eu vou aproveitar também para incluir o Mini 2 na lista, porque o que difere um do outro é o fato da segunda versão ter Bluetooth 4.2. Nesse caso a bateria aguenta até 10 horas de reprodução contínua e a certificação IPX5 dá uma segurança boa para quem transpira muito ou quem pega uma chuvinha de vez em quando. Ele também tem uma tecnologia de carregamento rápido, então com 15 minutos de carga você já tem bateria para uma hora. Os dois modelos contam com cabos reflexivos, controle de mídia e microfone para atender chamadas. Sobre qualidade de áudio, vale os mesmos comentários do Endurance Run. Graves bem marcados, agudos equilibrados e tons médios bem satisfatórios para a categoria. Um outro modelo que a gente testou também é o Xiaomi Sport. Ele é um modelo Bluetooth com um preço um pouquinho mais de entrada e que surpreende pelas 7 horas de bateria, um valor até que acima da média porque ele se propõe. O seu formato é bastante ergonômico e eu gosto da construção dele, mas sinceramente o áudio deixa bastante a desejar. Se você é um chato com a qualidade do áudio, é realmente melhor procurar algum modelo com cabo, que a gente já falou anteriormente nesse review aqui. Agora, se você quer o Bluetooth barato, é realmente uma opção legal. Aliás, se você gosta da Xiaomi, eles ainda tem os AirDots e os AirDots Pro, dois fones de cápsula que ficam bem discretos na orelha e que apesar de possuírem tempos menores de funcionamento, entre 2 e 3 horas, tem uma ótima qualidade de som. O problema deles é que existe uma possibilidade levemente maior deles caírem e as suas funções de toque, passar música, ligar o som externo e afins, são um pouco mais chatinhas e às vezes exigem que você pegue o celular ou tire eles do ouvido, o que em treinos não é uma coisa legal de se ocorrer. O Edifier W280BT é uma opção bem consistente, usando a barbatana então você consegue manter ele bem fixo na sua orelha e meio que manter o nível de qualidade de som dos equipamentos anteriores que tinham cabo, além de adicionar a função de Bluetooth. Ele tem 5 horas de bateria, o que é bem aceitável, ele recarrega através de cabo USB, o que ajuda no dia a dia, e o problema é que ele não é exatamente para exercício, então se você usa muito, a resistência IPX4 não vai ser o suficiente. Mesmo esquema do modelo anterior, o suor não lida bem com esses modelos. Um modelo mais caro e mais para topo de linha, para atletas, é justamente a linha Jaybird, que agora é da Logitech. O modelo X3 é um pouco mais antigo, mas usamos por bastante tempo aqui no canal, e vale o comentário. Ele tem uma boa qualidade, realmente eu gostei muito do grave, do punch dele, que é bem marcado, e é basicamente um fone de ouvido intraauricular com o melhor áudio que eu já tive até hoje, e eu gosto de ouvir metal, progressivo, gente e afix. Ele se adapta bem a diversos estilos, porque ele tem um aplicativo para Android e OS, com variados equalizadores, que deixa a experiência um pouquinho mais legal, então você escolhe ele de jeito que você quer e vai muito bem. Agora, tem o ponto negativo, é que com o passar do tempo, as borrachinhas ficam horríveis, já que claro, você suou nela várias vezes. Lembra de guardar a caixinha e as pontas adicionais, além de claro, saber que a própria Logitech tem reposição para isso. O carregador dele é proprietário, outro problemão, um pouquinho chato, então se você perdeu ou se não levou, você vai ter que repor ele de alguma forma. O X3 não está exatamente saindo de linha, mas já está mais difícil de encontrar, então procura pelo X4, que não mudou muita coisa ano a ano, e claro, se você quiser economizar, o Terra é uma opção com um pouco menos de bateria e menos opções de borrachas para o ouvido. A qualidade de som se mantém por aqui e é o principal desse modelo. Para fechar então, vamos fazer um resumo rápido de todos os fones que nós testamos aqui para a pauta. O mais completo, pelo preço, é o Endurance Run da JBL. Qualidade de som, ergonomia, microfone e outras características. Para ter o fone mais fixo na sua cabeça, o Action Fit dá uma segurança maior e claro, os Jaybird tem um som muito bom, com um bom tempo de bateria, mas são mais caros. Mas antes de sair desse vídeo, eu quero que você me conte aí nos comentários, qual deles você escolheria e qual ficou de fora. Deixa tudo aqui embaixo, não esquece dos links na descrição, de se inscrever por aqui, que tem vídeo de guia de compra e tecnologia todos os dias, e de dar um like, porque ajuda bastante a gente. Então é isso meus amigos e até mais!